E aí, galerinha no canal Drogado, desculpa minha voz pessoal, acabei de acordar, tá com mais ou menos 30 minutos e ainda só tomei cafézinho E tô deitado, ainda é 9 horas da manhã agora, eu tô fazendo vídeo pra vocês, acordo um pouquinho tarde né, mas Eu vou mostrar aí 25 aplicativos e jogos que estão temporariamente graves, através do aplicativo AppSales Eu sempre venho trazendo esses jogos pra vocês aí, toda semana, principalmente em dia de sábado e domingo né Então não se esqueça do like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo caso vocês gostem, ative o sininho Pra não perder nenhum vídeo assim que sair, que o canal aqui é tudo sobre Android, eu sempre conto as novidades aí, atualizações dos aplicativos Então vamos lá Bom, primeiro aplicativo aqui, BallWit Ele está de graça às 6 horas pessoal, eu vou mostrar pra vocês como ele está de graça mesmo Grátis Eu vou mostrar aí ele pra vocês na PlayStory Ó A promoção termina em um dia pessoal, de 99 centavos, está de graça Assim vocês podem ver todos os aplicativos aqui ó Regis e Compec Mibon e Compec Mexican Radio Online Pro Temperatura Converter Pro PowerRamp Skin Alin Purple Friction Match Pro Aplicativo de matemática né M-Save Pro PowerRamp Skin Gold Rounding PowerRamp Widget Brown Next Launcher Temi Next Launcher Temi Screen Video Record Pro Vocês que gostam aí de gravar a tela do seu smartphone né Assim como eu estou gravando aqui agora É um ótimo aplicativo Não, na verdade não sei, mas é um aplicativo de gravar a tela Sim, Contacts, Manninger Aos P Win Dark Grey Dividido por Red Xperia Temi Go Launcher Temi Black App Search Watch Face Game Racer Omni Icon Pack White Gold Icon Pack 80S Music Radio Pro Masked Customize Your Icon Learn Italian with Moda Língua Speed View GPS Pro Papel Distance Master Survival Island Evolve Pro Opa, eu passei um aqui ó Porque é 25 né Ia mostrar só os aplicativos que estão até anteonte Disponíveis gratuitamente na Play Store Esse Survival Island já faz 3 dias que foram colocados Mas ainda tá gratuito Os aplicativos são esses aqui pessoas Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueça de deixar o like Compartilhe o vídeo como eu falei né Se inscreva no canal Eu vou ficando por aqui Valeu E aí